E PJ, PJ MPC, tá na hora de fazer essas gostosas mexer a bunda DJ NT da Serra, porra, porra É ele que as piranha preferem meu bagulho Bate com bênção na base do ódio Bate com bênção na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Bate com bênção na base do ódio Bate com bênção na base do ódio Bate com bênção na base do ódio Pra tua buceta gozar por amor Na onda do lança, na onda do budo Nós machucamos sua xereca até você pedir de novo Na onda do lança, na onda do budo Nós machucamos sua xereca até você pedir de novo Vou catuca tcheca, vou Bate com bênção na base do ódio Compensou na fase do ódio, bota um porcento a gozar por amor Eu já magoei demais, também fui magoado Hoje eu prefiro assim, sem sentimento, é lá de quatro Joga porceta por favelada, joga porceta por favelada Hoje eu prefiro assim, sem sentimento, é lá de quatro Bate, compensou na fase do ódio, bota um porcento a gozar por amor E aí E aí E aí